Já pensou o quanto a gente ia sofrer à toa Terminou do jeito que tinha de ser, na boa Eu pedi esse inimigo seu Se até me amou, você me judiou Se namorou, você já me esqueceu Imagina agora que tudo acabou Mas vou voltar pra minha vida sem você Vou me jogar nas revoadas no jolê E por o grave desse som, pelas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Mas vou voltar pra minha vida sem você Vou me jogar nas revoadas no jolê E por o grave desse som, pelas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Vou colocá-lo de madeira, os velas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Vem, vem, ó quem chegou Me joguei na revoada Do que matou os comandos no jolê Quero crer, hoje elas tão madonadas A sorte, a rosa, que assim Ela quer beber, ela quer dançar Tá com malvada, louca pra sentar Ela tá safada Não para, não para Se jogou na revoada Ela quer descer, ela quer sentar Satisfação, ela não quer dar Nosso goleiro não dá pra explicar Vou colocá-lo de madeira, os velas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Já pensou o quanto a gente ia sofrer À toa Terminou do jeito que tinha que ser Na boa Deus liga os inimigos seus Se até me amou, cê me judiou Se namorou, cê já me esqueceu Vem, imagina agora que tudo acabou Mas vou voltar pra minha vida sem você Vou me jogar nas revoada no jolê Empurro grave nesse som Delas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Mas vou voltar pra minha vida sem você Vou me jogar nas revoada no jolê Empurro grave nesse som Delas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Vou colocá-lo de madeira, os velas descer Tá todo mundo sem juízo, eu louco pra perder Ei, ei, ei Você foi Vão juntar revoada que eu rodei meu parceiro Ei, 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 ei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma